Está começando mais um vídeo de Coisa Nossa, e aqui quem está falando é o Nanashi. Isso deve ter alegrado muita gente, Robertinho. O que é o Nanashi? Nanashi é aquele do Naruto, Kakashi, só que eu sou o Nanashi. Pessoal, seguinte, hoje a gente vai falar sobre as músicas que a gente cantava errado. Cantava, porque hoje você vai aprender como é que se canta. Não é isso, Robertinho? Eu não sei, você vai ensinar, cara? Ah, não sei, eu estou com... É, estou com hora, estou com hora, não vou poder ensinar, não. Na verdade, isso aqui é um parte 2 de um vídeo que já rolou, né? Já rolou, já rolou. Então a gente vai ver isso aí, agora tem música de quem aí? Ah, tem música de um monte de gente, mas antes de mostrar música eu não vi você pedir inscrição, eu não vi você começar nada, né, Diogo? Está desanimado, né, cara? Me deixa, pô. Me deixa, que hoje eu estou de bombeira. Bombeira. Deixa a sua inscrição aqui embaixo, dá o seu likezinho e instala um naná para você se animar. Remou, viu? Já dá música. Abre o Coisa Nossa e instala um naná. Se inscreve aqui agora, assinam, eu vou me estressar. Ativa ali a sineta que nós vai notificar vídeos engraçados para você se alegrar. Naná do Naná do Guaraná do Ludovico. Teve uma rapaziada aí reclamando porque a galera está tendo muita coisa para fazer aí nessa quarentena, muita louça para lavar, e aí está vindo aí reclamar sobre algumas músicas que faltaram nesse primeiro vídeo sobre músicas erradas com o Bruno Miranda. É isso, Robertola? Grande Bubain, Bruno Miranda. Bubain. E aí a gente trouxe as músicas que vocês falaram, porque é que a gente atende, porque a gente gosta muito de vocês, porque vocês tomam muito naná e deixam a inscriçãozinha aqui embaixo. Aproveitei o gancho, viu? Glúbigo. Rapaziada, esse quadro aqui é maravilhoso. O Henrique Oliveira, um abraço aí para o Henrique Oliveira, mandou aqui a versão dele que ele cantava errado, a música Pais e Filhos, e aí ele cantava assim... Cara, parabéns, irmão. Você cagou na música. O certo é... Meu filho vai ter nome de santo. É preciso amar... Vai dar copyright, né, que eu canto igualzinho. Mas a pior de todas é a minha mulher. Tudo que ela gosta, a desgraçada quer. Nossa, cara. Foi mal. Foi mal, foi mal, foi mal. Calou do momento, calor do momento. Vamos para o próximo. Aqui temos Lucas Abud. Lucas Abud Bellini, um abraço aí, irmão. Obrigado pela colaboração, ele cantava. Ele cantava essa música aqui do Djavan assim, ó. Eu levo a sério, mas você disparça. Como assim, mano? Imagina o Djavan falando sério aqui. Pô, irmão, então, tem que falar sério uma parada contigo. Aí o outro cara. Parça. Só isso. Eu levo a sério, mas você disparça. Você me diz a sério, eu pego um dragão. Tem dragão? Acho que tem. Você acabou de criar uma nota. Eu quero um dragão. Vamos para o próximo. Ferrugem. Você gosta de ferrugem? Gosto, pô. O quê? Meu, sua boca tem meu. E melhor sabor não há. Que loucura é? Esse é o Bellão. Então, pô, esse aí. Ferrugem é outro. A Pamela Georgia mandou aqui que ela cantava. a música do Ferrugem é assim, que é aquela música assim. É muito xandão, é tudo de bom pra desestressar. Aí ela cantava assim, ó. Pode? Pode, isso aqui é muito bom. Caraca, esse vídeo é maravilhoso. Parabéns. Pode me chamar de amendoim? Como assim, cara? Imagina ela serinha, mano, com o namoradinho dela. Pode me chamar de amendoim? E o cara vai e obedece. O cara vai e obedece. Vem aqui, amendoim? Vamos ver o certo aí, vamos ver o certo. Pode nanar, pode guaranar. Inclusive, tem tudo a ver com esse canal aqui. Olha que coincidência, brother. Olha aí. Guaraná Antarctica, é bom falar. Ó, temos aqui a música do Cristiano Araújo, Hoje Eu Tô Terrível. E o Johnny Pimenta canta assim. Carro em Maceió, na balada disco Onível. Disco Onível, ele foi muito longe, mano. Carro em Maceió, na balada disco Onível. Vamos ouvir o original pra tu ver a m**** que ele tá fazendo. Mano, tá? Como é que é? Calma aí, bota o original aí. Pra romance é off, pra balada é disponível. Isso virou carro em Maceió. Os caras são muito panguados, mano. Eu imagino muito esse cara muito fã assim, mano, lá em frente. Carro em Maceió. O cara é muito fã. Tá ligado aquele cara que dá a vida? Carro em Maceió. Carro em Maceió, carrozinho, parado, cenário de fundo, Maceió. Pode jogar Maceió aqui, editor? Aí me bota num carro aqui. Eu tava demorando pra encher o saco do editor, né? Aí agora, eu vou discar o nível. É disco pro nível, pronto. Trago o Opelo Pro. É preposição, inclusive eu sei todas as preposições, sabia? Sabe como? Por favor. Cantando parabéns. Assim você decora todas as preposições. Cara, obrigado pela aula, Defante. É cultura, irmão. Tá, acho que a molecada não vai decorar? Quando perguntarem lá na prova, preposições, filho? A de peranteante, desde até em sem após, sobre contra-compor, sobre entre para trás. Essa aqui é a clássica. Zé Ramalho. Essa aqui todo mundo erra, mano. Inclusive, Zé Ramalho, já muda, mano, já muda. Só que essa aqui, só que a desse cara aqui é muito específica. A desse cara aqui é muito dele, é muito da identidadezinha dele. Vida de gado, como macaco. Rei... Calma aí. Calma aí. Essa é muito boa, cara. Como assim? Como é que chegou nisso? Vida de gado, como macaco, rei corno feliz. Vida de gado, como macaco, rei corno feliz. O Zé Ramalho, por favor. Zé Ramalho, se você estiver assistindo aqui esse vídeo, muda, faz assim. Não, não muda para sempre, não. Faz um story e marca o Guaraná Antarctica, cantando essa versão, pô. Pelo amor de Deus, ia ser um prêmio, né? Agora a gente vai ver as letras das músicas dos artistas que participaram do Festival Pipoca e Guaraná, que foi uma live que rolou aqui no canal. E aí tem Pericles aqui, mano. Pericão, mano. Eu sou muito fã. Que música você gosta do Pericles, Diogo? Pô, aquela do... Isso é Travessos, velho. Travessos? Ele não era do Travessos? Não, ele era do Exaltação. Ele saiu do Travessos. Exaltação é o que tinha o Salgadinho. Era ele, o Salgadinho... Não, o Salgadinho é o Catingueleiro. Não, não é possível, mano. O Catingueleiro não era o Anderson? O Anderson é do Molejo, é do Molejo. Molejo? Molejo não era do Vavá? Não, Vavá é o Carametade. Carametade não é o Chinim Príncipe? Não, isso aí é do Nosso Sentimento. Nosso Sentimento não era o Latino? Vamos lá, vamos ver a do Pericles ou o Defante. Essa música aqui, o Brasileiro erra bastante. Inclusive, eu já fiz muito essa versão aqui, que é o seguinte... Você fez essa versão? Não, eu já cantei essa versão aqui. As marcas de batom no castelo do Bizon. Só isso. Faz nem sentido. Bizon nunca teve castelo. Castelo do Bizon. Bizon que é do Mortal, né? É um dos personagens do Mortal Kombat. Street Fighter. Street Fighter? É. Street Fighter não era o Ash? O Ash é Pokémon. Caraca, tu sabe isso? Qual é a cidade? Usando Crocs, qual é a cidade ele sabe, moleque? Pô, me surpreendi agora contigo, moleque. Vamos para a versão certa do Periclown. As marcas de batom no castelo de Bizon. Não tem nada a ver. É o que ele fala? No casaco... Divisão. Divisão também não tem sentido nenhum. O que é o casaco de Bizon? Moleque, não tem sentido nenhum. É dele também. Muito melhor no castelo de Bizon. Casaco de Bizon. Editor, joga um casaco de Bizon. 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 Joga aqui, no pai. Joga aqui no pai. Jaaaah, no casaco de Bizon... No casaco de Bizon! Um casaco de Bizon! Tem aqui o clássico El-chan. E os brasileiros, muitos brasileiros cantam. Pow que nasce torto, nunca se endireita, beleza? Menina que requebra, mas não pega na cabeça. Pow que nasce torto, nunca se endireita. Menina que requebra, mas não pega na cabeça. Pô, é muito mais difícil, mano. É muito mais difícil, mas não quebra na cabeça. Tem que falar rapidão. Mas não quebra na cabeça. E o outro é muito bom. Punk nasce torto. Moleque, o punk, o punk. Bota o moicano aqui, Victor. Bota o moicano aqui, Vi. O punk na cena. Jota Quest, a música O Sol, parece que os brasileiros estão cantando. Eu nunca vi, mano. Mas, parabéns. Estão cantando. Eu não te escuto, mas uma pessoa. Eitor. Aí tem aqui. Ei, Pedro. Segunda parte. Eu não te escuto, mas perde medo. O cara bota Pedro, não é possível. Não é possível, não. Ei, Pedro. Não, Pedro não. Não, não, não. Quiseram emendar para ter o Heitor e o Pedro para não ficar sozinho. Para o Heitor não ficar sozinho, jogaram o Pedro para ter também. Encerramos por aqui. Se tem uma música que você canta errado e a gente não falou aqui, deixa nos comentários que, de repente, vira um parte 3. É isso, Roberto? É isso aí. E aqui, em algum lugar, aqui, pode ser aqui. De repente, editor, posiciona meu dedo aí no lugar. Tem um end card com o parte 1 para você assistir também. Vai deixando também o like. E eu quero que você, em casa, duble a minha boquinha para a gente criar um novo bordão. Eu vou falar qualquer coisa aleatória aqui sem som. E vocês vão fazer um story marcando o Guaraná e eu. E bota Naná do Naná. Faz o que vocês quiserem. E aí você coloca, você cria um bordão aqui me dublando. Aguardo o seu novo bordão.